E aí, rapazes, aqui é o Sysho Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay digital pra vocês aqui no canal. Vamos pro quinto vídeo sobre Gloomhaven digital e vamos falar do quarto personagem, que é o Tinkerer, ou a Tinkerer, não sei. Que é um personagem que tem uns poderes meio engenhocas, né? Não é magia, como se fosse uma tecnologia arcana que usa ali pra poder enfrentar os personagens. E o engraçado desse gameplay é que eu penei pra vencer. Eu tomei uns 3 ou 2 wipe na cabeça até entender qual era a fórmula e vencer a partida. E depois que acabar a apresentação desses personagens, eu vou começar a colocar os vídeos da campanha que eu tô jogando com o Diogo Braga lá na Twitch TV. Se você não sabe, a gente faz lives todos os dias a partir das 8 horas da noite. E a gente joga de tudo. Vai lá, clica no coraçãozinho pra seguir o Aftermath. Antes de começar o gameplay, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pros apoiadores do canal. E também agradecer aos nossos grandes parceiros e patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca. Ou seja, você pode ir no site, comprar, que o Lucas vai embalar, que ele espacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz as camisas iradas, como essa aqui que eu tô vestindo hoje. A Bolsa, que eu sorteio todo mês pros apoiadores. Porta-dado, caneca, um monte de coisa bacana ligada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte, compartilha pra dar uma divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa e usar a máscara, curte o vídeo aí. É muito jogo normativo, né peladinho? É muito jogo normativo, né peladinho? Vamo embora, vamo pra Danjal. Ah, agora eu tenho que controlar 3, já tô ficando maluco já. Acho que eu não vou dar conta de controlar 4 cabeças não. Ah, se bem que eu vou jogar com Tinker agora, né? Tinker agora, mas eu posso também pegar a multipla de inimigos do Pinch. Tinker com todos esses esqueletos e deixar o cão como um. Beleza? Quando você executa a ação de descanso longo, você fica com 99 de iniciativa. Ou seja, você vai ser o último cara a jogar. Você vai ser o último, vai todo mundo jogar e passar o cerol. Eu acho que dá ruim, você pode tomar dano. Se os caras tiverem como te atacar, os outros partem para dentro de tudo. Você vai abrir mão de jogar aquele turno, né? Você vai abrir mão de jogar. 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 aqui. Você vai abrir mão de jogar. Você vai abrir mão de jogar. Você vai abrir mão de jogar. Ataque que dá 4 de dano Rende de 3 1, 2, 3 Eu tenho que tentar chegar até aqui Tá, o que que tem de move? Tem move 6 Então é isso, é o Energizing Tonic Ele vai mover 6 Eu vou jogar e vou dar dano no meu maluco E me curo com a poçãozinha aqui Então acho que é isso, né? É isso E isso Beleza, ataca a primeira Bebe Como assim, Dorm? E aí E aí Quando ele tem uma condição de Poison, ele usa o Healer para tirar a condição. Antes de 3, 1, 2, 3, dá para fazer. Eita maluco, não vai dar hit no 3. Eita maluco, babo. Acertou os 3. Acertou 3. Acertou 3. Só acertou 3. Só acertou 2. Eita maluco. Eita maluco. Simples. Se inscreva no canal. Eita, maluco. Tem que dar o hit nos caras, ponto. E tem que se curar. E tem que se curar. Se eu mover dois, eu não consigo jogar lá. Eu não consigo fazer nem short rest e nem long rest. Caralho, óbvio, Fabrício. Caralho, tu é burro pra caralho. É a ordem das cartas, ô jumento. É isso e isso. Eu vou perder a iniciativa pra deixar os caras virem. Óbvio. Óbvio. Caraca, que raiva, mano. Que raiva. Perdi a iniciativa. Os caras vão jogar primeiro. Beleza, deixa eles virem. Caraca, mané. Puta que pariu. Burro pra caralho, mano. Recebam de uma vez. Recebam de uma vez. Beleza, cura. Confira. Caraca, Fabrício, é muito burro. Caraca, Fabrício, é muito burro. Aqui, ó. Confirma e hit. Passo certo. Eu acho que agora não vai arrumar nada. Acho que deu até aqui. Acho que deu até aqui. Agora a ordem é essa. Que eu vou pra cá e deito essa parada aqui pra matar os dois. Isso aí. Caraca, mano. Ficou puto comigo mesmo. Saudade, meu brother. Kaká, forte abraço, cara. Saudade de tu. Tá. É Move 6. É Move 6 aqui, ó. Aí o olho grande, ó. Vou morrer o cara dessa porra, Cavalier. Fico aqui. Aí, Skip Movements. E jogo o bagulho aqui, ó. Vai, Nek! Caraca, meu irmão. Que sofrimento, cara. Precisava esse sofrimento todo, Fabrício? Precisava passar por isso tudo? Porra, é só inverter a ordem. Deixar os bichos andar burro pra caralho, mano. Já pega dois gold aí, ó. Já pega dois goldzinho. Um… ientelizinho. . Obrigado.